Então pessoal, eu tenho aqui os ingredientes, tá? Tenho aqui os três ovos, tenho o coco, tenho o fermento, leite, óleo, o arroz, açúcar E no lugar do queijo parmesão eu vou colocar essa erva doce, tá? Você pode colocar o parmesão também, mas eu não quero colocar, tá? Então vamos bater todos os nossos ingredientes, tá? Eu vou colocar o leite, lembrando que a quantidade de ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo O óleo Já coloquei o leite, o óleo, vou colocar os três ovos E o açúcar Neste momento eu vou dar uma batida, tá? Vou desligar um pouquinho aqui pra não fazer barulho Pronto, já bati essa primeira parte, agora eu vou colocar o arroz E vou bater por pelo menos aí uns quatro minutos Pronto pessoal, acabei de bater aqui E agora eu vou colocar o fermento E vou colocar também o coco Esse coco aqui é um coco fresco, mas se você tiver o seco pode colocar também, tá? Então neste momento eu vou dar uma leve batidinha Pronto E por último eu vou colocar erva doce A erva doce eu vou dar só uma mexida assim Vocês podem ver que ó, tá bem cremoso, né? E agora Então eu tenho aqui a minha assadeira Ela está untada, tá? Agora neste momento eu vou colocar aqui Lembrando que esta receita me rendeu aí Uma assadeira de... Duas assadeiras de bolo, né? Eu não tinha uma assadeira grande Então eu tive que dividir pra que aquela assadeira não derramasse o bolo, tá? Então eu peguei essa pequenininha aqui Ela é bem pequena Não é grande E coloquei o restante da massa E agora é só esperar assar Aqui está, pessoal Acabei de desenformar esse bolo, tá? Ele ficou 30 minutos no forno E deu aqui dois bolos, tá? E o bolo ficou assim, bem fofinho, tá? E daqui a pouco eu vou cortar ele Pra ver como é que ele está por dentro Ok? Então agora neste momento eu vou cortar esse bolo, né? Aqui Não sei se dá pra vocês verem Mas ele está bem fofinho Vou colocar aqui num prato Ele está com um sabor, gente do céu Aqui está o bolo E agora eu vou experimentar esse bolo Eu sinceramente amei esse bolo, tá? Olha só, ele ficou bem airado Ele não ficou embatumado, né? Olha só Amei Então agora eu vou experimentar esse bolo Então, pessoal Chegou o melhor momento de provar esse bolo, né? Vamos ver como é que ele ficou E eu tenho aquele pequenininho, né? Que está aqui Que não coube dentro de uma assadeira só Ele ficou bem fofinho esse bolo, tá? E eu gostei muito dessa receita Então, neste momento Eu vou Comer, né? Então vamos lá Vamos ver como é que ficou Hum Hum Meu Deus Que sabor Que sabor Sabor incrível Gente, vejam só Ele está bem fofinho Eu amei esse bolo, tá? Ainda mais assim Quando você coloca um pouquinho de De erva doce Ele fica parecendo aqueles bolos Que vem de Na rua Aqueles bolos de Bolo de arroz, né? Que a gente compra na rua Uns que é bem na forminha Olha, isso aqui ficou fantástico Fantástico mesmo Pra um lanche da tarde Um cafezinho da tarde Você pegar um bolo desse aqui E o mais interessante Que ele é muito simples de fazer E rápido, né? Ele ficou assim Um tanto assim Cremoso até Olha só Hum 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 Meu pai do céu Deus amado Que bolo Fantástico Bolo Olha O sabor Tá incrível Se você fizer Do jeito que eu fiz Vai ficar incrível O seu bolo Lembrando que Se você quiser também colocar O queijo parmesão Você coloca Eu não coloquei Porque eu não gosto Do queijo parmesão junto Tá? Então, mas é opcional Há quem goste E há quem não goste Tá? Então Gente Não esqueça aí De dar o seu like Seu joinha Tá? E deixe abaixo do vídeo O seu comentário Tá? Pra ver o que você Se você fizer Deixe abaixo do vídeo Seu comentário Se você Fez e gostou Se você fez Não gostou Deixe abaixo do vídeo Tá? É muito simples De fazer Lembrando que eu deixei O meu arroz De um dia pra outro Tá? Eu coloquei Dez horas da noite E fiz no outro dia Tá? É... Porque eu quis Que ele ficasse Mais tempo ali De molho Então pessoal Até o próximo vídeo Que Deus abençoe A cada um de vocês Tá? Beijos E tchau